Vamos ver isso aí. Melhor escolha do Brasil. Ah, isso aí. Se ganhar, se ganhar vai virar vídeo. Vamos pra torre de torres então, já que estamos com moral. Eu quero uma telescena, hein, Silvia. Se ganhar algo, eu quero uma telescena. Se ganhar vai virar vídeo, hein. Tô gravando aqui. Ah, demorou. É, eu tô aqui, tô aqui. Bom, eu vou ficar aqui. Bora, galera. Vai cair onde, Silvia? Você que tá na frente. Você tá zoando comigo, né? Vou cair aqui, ó. Claro, tô contigo. Boa, Túlio. Um cara em cima de mim. Cadê o nosso? Cadê o Gelones? Eu tô aqui no Fred do lado. Um cara aqui embaixo. Tem em cima e embaixo. Tem uma dupla com a gente. Ele desceu já, Silvia. Boa. Desceu, boa. Tem arma aí? Tenho. Pega aqui. Não, não. Não sei mesmo. Eu tenho pra mim. Eu tenho pra mim. Eu tô indo, hein. Tô com medo que você morre aqui e depois bota tudo ali. Jamais farei isso. Vamos subindo. Beleza. Tinha um cara aí embaixo. Tem gente? Tinha um cara aí embaixo. Ele deve ter saído. Saiu não, saiu não. Tá aqui. Aqui eu acho. Ou não. Vamo lá, vamo lá. Tá aqui. Boa. Ah, queria ter roubado o kill. Quase, hein, Silvia. Ó, quem que é shield aí? Ou gelones. Pega shield aí. Pega aí. Pega aí. Nossa. Depois essa vai ganhar a TNC, né? Muito obrigado. Vamo junto. Vamo junto. Vamo lá. Vai ser liderança, hein, galera. Liderança aqui em Torres Tortas. Tô com uma inveja dessa skin dele. Bora dominar esse tempo, cara. Essa skin é muito linda, cara. Tô com uma inveja. Cuidado. Tô ali na frente. Tô meio dano. Tô meio dano. Tô meio dano. Tô aqui, ó. Tô tentando ir. Tentei outro. Boa, boa. Nossa. Ah, a gente tá em esquadrão. Pode crer. Por isso que tá... Cuidado e geloso. Ó, atravessando a rua ali. Tomei. Toguei mal. Sem material. Atravessando a rua no relógio ali. Pera aí. Tô tentando te atirar ali. No relógio. Cuidado demais. Ah, vou muito, cara. Tô sem material também, velho. Tá, vou tentar me arrastar aqui. Vai, você arrasta aí pra dentro. Vem aqui, vem aqui. Boa! Quem, quem matou esse cara aqui? Silvio. Fui eu. Tem cara rushando a gente aqui. Tô ligado. Pera aí. Eu acho que dá tempo. Não, 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 não. Granada. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Eu tenho tempo, deu tempo. Boa, boa, boa. Tô com muito pouca vida, bicho. Finalizaram o Silvio. Tô com nada de bala de AR e tô sem material. Tem material também. Tô indo. Tem que ter um aqui, tem que ter um aqui. Boa. Vou rapar o material dele. Tem uma dupla aqui. Tão tentando. Batei um aqui. Boa, boa, boa. Tem outro cara. Tirei a vida desse aqui. Calma aí, falta aqui, ó. Tem mais um, tem mais um. Tô indo. Que vida é essa, hein? Meu Deus. Batei, batei. Matou, boa, caceta. É nóis. Tem mais, tem mais. Tem mais um. Passando o kit. Bicho, não tem material não. Eu tô sem também. Tô passando o kit aqui. Geloso, tem um mini pra você aqui, ó. Tô indo, peraí. Pagou aluguel, ficou pra fora, Geloso. Peraí. Vou resolver esse problema. Meu Deus. Meu Deus. Que botão? Eu não sei lá, velho. Eu esqueço. Pega aqui. Meu Deus, velho. Tô indo muito na merda, velho. Será que tem fogueira? Tô sem, tô sem. Tem loot lá que eu não peguei, mano. Tem loot lá que eu não peguei. A gente precisa lá pegar o loot, então. Vamo ver. Vamo lá, vamo ver. Muito loot que eu não peguei. Uhum. Nossa, muito loot, velho. Nossa, muito loot. Tem cara aqui comigo. Tem cara aí. Tem cara aí? Tem. Peraí. Tem a shield até aqui. Cima de mim. Tô muito na pior, velho. Tô sem material também. Tô armando aqui. Tentando subir. Dei dano em alguém. Tá. Puto, o cara tá aqui em mim. Põe aí, né? Tô sem material, ó. Tá embaixo. Matei. Boa, boa. Me dá bala. Nossa. Muito bom, hein. Muito bom. Tô gostando de viver. Boa, também não sabia que eu era tão frenético não, hein. É, jogar com o cara a bolsa e você fica bom junto. E eu sou ruim e você tava ruim, entendeu? Pode jogar. Fica ruim. Isso, eu vi que nada. O senhor é muito habilidoso, Silvio. Aqui, eu acho que eu vou me matar e você me healer. Que aí eu vou ficar com shield e aí eu fico com 30 de vez em 19. Beleza. Agora vai. É uma prática boa, né? Boa. Aaaaah! Quanta gente matou? Caraca, 8. Ah, tá bom. Dois squads. Aí, nois. A gente precisa ir. A tempestade tá chegando. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E é mesmo. Putz, diga. Barma que der ali. Tô com 90. Tem cara tretando no norte, tá? No final da cidade. Ó, tem cara no norte aqui, atravessando a cidade mesmo. Então, vira pra direita aqui. Eu vou... Tá, eu vou subir a montanha. Eu não vou sobreviver não, velho. Eu não vou sobreviver não. Vai sim, vai sim. Vou te ver. Beleza? Olha só. Ó, o cara tá aqui na minha frente, velho. O cara ali, o cara ali. É, eu sei. Eu vou deixar ele passar. Eu vou deixar ele passar. Ele viu. Eu acho que é noob, viu? Esse cara aí. Tá, deixa eu reviver o jelly aqui. Pra você parar não tomar tiro. Ele tá pronto pra atirar na gente. Tá pronto já? Acho que ele tá estriffando. Deu tempo. Tava estriffando assim. Ah, ele te notou, ele te notou. Te notou. Pera aí. Tirei 60 de vida dele. Tem um cara pra... Tem mais um. Tem mais um. Ah, é. Tem outros. Matei o outro. 110. Beleza, tô chegando. 110. Vamos matar. Matei. Boa. GG. Vamos ver se tem vida, porque a gente agora pode ficar de boa. Ah, eu não tenho nada aqui. Era eu, né? Com certeza o problema era eu. Jamais sim. Tem nada sim. Tem nada de vida os caras? Nada, nada, nada. Caramba. Oh, achei ligadura mesmo. Meu Deus do céu. Não acredito não. Boa. Oh, tem kit médico aqui pra você, Gelli. Dá as ataduras aqui. Eu fico com... O desespero é tão grande que não viu o kit. É lógico, né, mano. Me joguei na primeira aqui. Tem atadura aí pra mim? Ligadura? Tem ali em cima. Escorreu aqui. Deixa eu jogar pela rampa. Beleza. Tem remédio aí pra mim? Tá tosse que... Ali, lá embaixo tem. Lá embaixo tem. Beleza. Ali em S. S. Tem outro lá em cima também. Acho melhor a gente dar conta dos de cima primeiro, hein? Em cima, é. Descer. Embaixo a gente já tem... Acho que ele tá até descendo. Descendo. Ah, tá descendo mesmo. Pera aí. Pera aí. Mano, eu acertei o cara, tá ligado? Não bateu, mas eu acertei. Mano, eu tô queimando. Cuidado. Foi você? Fui eu, fui eu. Fui eu. Fui o cara que tá aqui em cima já. Menos sessenta e quatro, menos trinta e dois. Menos dois, né? Tem subido, eu vou tirar uma com ação dele. Menos sessenta e quatro, mas um morreu. Boa. Tá aqui embaixo. Cuidado. Tem mais, tá? Tem pelo menos mais dois. Tem shieldão aqui pra você. Pega a bazuca ali, não quer pegar não? Hmm... Pega, pega, pega. Cê vai querer ficar com ela? Tem shieldão ali em cima. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Putz, gente. Tão em cima, tão em cima. Na sua construção. Vou ter quebrar ali. Tô subindo. Calma aí. Tô subindo. Tô subindo. Tá de boa porra toda, desgraçado. Cuidado aí, Jaleza. Tá de boa, mano. Tá de boa. Matei um. Tô subindo. Tá em cima de mim, literalmente. Tá em cima de mim, literalmente. Tô descendo. Olha que tá aqui. Ah, me deitou. Me deitou. É, eu vou morrer. Ele morre também, mas você... Acabou o material. Ele morreu. Será que conseguiu te salvar? Vou tentar, né? Acho que dá, mano. Vou tentar no aberto, sem material. Tamo sofrendo essa partida, hein? Eu tenho um kit med, qualquer coisa. Eu vou dropar pra você. Não tem jump. Não tem jump? Não. Tá. Dá pra vocês ganhar, hein? Dá pra vocês ganhar. Eu acredito. Quando bater lá, vai dar 5. Acho que dá, acho que dá. Se você conseguir passar o kit aí. Tô comendo uma lançãzinha aqui. Tá lenta, tá lenta. Você passa ela suave. Meu Deus, não acredito. Se a gente conseguir ganhar essa aqui, vai ser ridículo. É, tô com 10 kills aqui. 10 abates. Matou todos esses. Ó, tem cara aqui no NE. NE 30. A bazuca ajudou? Ajudou muito. Obrigado. Você quer ela? Não, não. Você tirou shield do cara, né? Você tirou vida. Pô, a bazuca tira tudo. Construção vida. Ó, tá no NE 3. Hoje a gente ficou de boa, sem ser visto. Espera eles morrerem. Tenta ir pra vitória. Eu acho melhor, porque... É, vamos pra vitória. Vamos pegar material aqui de boa. Na negativa. Tem umas madeirinha. Tomar uma... Ih, rapaz. Ele tá pegando pra caramba lá. Eu tô com 90 madeiras só. Tô com 58, mano. Vamos farmar, vamos farmar. Aqui dá pra ganhar. Tá passando fob, hein. Aqui deve ter maçãzinha, mano. Tomar, mano. Aí você fica cheio. Acho melhor você ficar cheio, mano. Opa! Em você? É, é em mim. É em mim. Tá, tô indo. Tô aqui na minha frente os dois. Vou... Vai ficar eles. Vou subir. Um é batata. Menos 90 de dano no cara. O outro tá tentando me acertar aqui. Esse tiro foi meu. Tá. Hum, quase caí aqui, velho. Caiu na minha frente. Tô morto. Que isso, mano? Pera aí, tô indo. Tô me rushando aqui. 16. Acabou o material. Boa, desceu um. Boa, boa, boa. Nossa. Defende as costas. Tá, tô sem material. Aqui, toma aqui. Toma aqui, ó. Pelo amor de Deus. Fica com isso aqui, ó. Já larguei, larguei, larguei. Toma um rushando aí, gente. Peguei 100 balas de bazooka aí, ó. Fica ligado. Acabou o material de novo. Ele caiu aqui, mano. Boa, boa. Que foi isso? 109. Tão aqui, ó. No 105. Dois no 105 aqui embaixo. Tomei muito dano. Tirei 32. Tossei o material de novo. Pera aí. Pera aí. Tão saindo. Não, Boa no hCloud. Non, Boa no hCloud. Onde está a base com WordPress? Toma o quanto? Basta a base com o unsuccessful. No 105. Seja ele é bom também. Seja esse? No 105. Não. Não. Procurso de novo. Você está aqui em cima. Não. Pode matar o mango. Ilterra. Não. Também não. Flowers para morrer. Volta ao máximo. Escrevir climate. Se tiver como me derrubar daqui, pode derrubar, mano. Não, não, tô sem material. Tô ferrado, vou morrer de queda, morrer de queda. Tá. Tá, ele também caiu, tem um aqui que caiu, tem um aqui em cima em mim, isso. Jumpou, jumpou. Tá, eu tô vendo o que ele tá fazendo ali, o regaço que ele tá fazendo. Pera aí, tá, eu morri. Matei um. Caramba, velho. Meu Deus. Um deles tá no chão e aí só mais um cara, é só mais um cara, gostei mais um. Tá. Que jogo emocionante, viu? O jogo mais emocionante da minha vida, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem bazuca. Não, eu morri. Que burro. Não, não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não. Sorry, eu não fiz isso. O cara tá muito mal de vida. 33 de vida, eu não fiz isso. Eu emocionei, eu emocionei, eu emocionei. Eu não fiz isso. Que bonito. Que bom. Eu não fiz isso. Obrigado.